Em todos os que guardavam a ele, esperava o nascimento digno de um rei e de acordo com os costumes sagrados. Deus fez de um jeito que somente ele poderia ter concebido. A encarnação não foi anunciada para a realeza, mas sim nas simples pastores. Não houve uma cerimônia em Tamásio, houve uma celebração dos céus. Dos séculos de espera, as incontáveis orações e as promessas proferidas pelos profetas, tudo se fez presente em uma noite santa, em uma pequena cidade chamada Belém. Amém. 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 Jesus, aleluia, cantarei, cantarei, ó Jesus, o Senhor. Hoje a sua vitória fechou o amor, aleluia, cantarei, ó Jesus, o Senhor. Hoje a sua vitória fechou o amor, aleluia, cantarei, ó Jesus, o Senhor. Hoje a sua vitória fechou o amor, aleluia, cantarei, ó Jesus, o Senhor. Hoje a sua vitória fechou o amor, aleluia, cantarei, ó Jesus, o Senhor. Hoje a sua vitória fechou o amor, aleluia, cantarei, ó Jesus, o Senhor. Hoje a vitória fechou o amor, aleluia, cantarei, ó Jesus, o Senhor. Hoje a vitória fechou o amor, aleluia, cantarei, ó Jesus, o Senhor. Hoje a vitória fechou o amor, aleluia, cantarei, ó Jesus, o Senhor. Hoje a vitória fechou o amor, aleluia, cantarei, ó Jesus, o Senhor. Hoje a vitória fechou o amor, aleluia, cantarei, ó Jesus, o Senhor. Hoje a vitória fechou o amor, aleluia, cantarei, ó Jesus, o Senhor. Hoje a vitória fechou o amor, aleluia, cantarei, ó Jesus, o Senhor. Amém. Amém.